Olá, hoje é dia 29 de março de 2024, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Para lembrar o Divino Mestre Jesus, compartilho com vocês uma mensagem do livro Coragem. De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 24, Oração e Atenção. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da Divina Providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto, qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de benção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa gota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou, dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ou coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. E dando ênfase ao problema de atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam ser contra nós. E assim, Senhor Jesus, nós pedimos a paz, a serenidade, a tranquilidade, que nos faz mudar a nós mesmos e que colabora para um mundo melhor, com mais amor, mais união entre os povos, com mais cumplicidade entre os amigos e familiares, com mais cumplicidade entre os amigos e familiares, o mundo de paz, de serenidade, de amor incondicional, que a compaixão esteja em nossos corações, em nossas vidas. e assim, como o Mestre de Jesus aceitou a sua cruz que possamos carregar a nós com humildade, mas também com sabedoria e criatividade. e a nós é permitido fazer escolhas que possamos escolher sempre o melhor caminho para seguirmos sempre pensando no bem comum. Que assim seja. Graças a Deus.